Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos começando o nosso programa semanal para que você fique por dentro. Essa semana vai ser apresentada por mim, com um convidado aqui que também é diretor do sindicato, mas que está aqui também por uma outra razão, que é o Miguel, que vai ser candidato a vereador na cidade de Ferraz. É guarda aqui de São Paulo, mas vai ser candidato a vereador na cidade de Ferraz. E dentro da lógica que a gente está trazendo os colegas que serão candidatos a vereador na próxima eleição, hoje nós estamos trazendo o Miguel para a gente bater um papo e discutir aí os assuntos da semana. Então, primeiro, Miguel, cumprimentar o pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, ou seguindo até como o presidente fala. Estamos aí para fazer esse programa e dar algumas explicações aí, o porquê que eu estou me colocando à disposição de vereador em Ferraz de Vasconcelos e bater um papo aqui sobre as questões da Guarda Civil Metropolitana com o nosso presidente Clóvis. Bom, essa semana, antes de começar, Miguel, eu gostaria de mandar um abraço bastante especial para o pessoal da equipe Charlie, para a inspetoria de maneira geral, mas para a equipe Charlie da ID12, CP, que é o meu plantão, assim. Eu estou trabalhando 12 por 36, né? Nós estamos gravando hoje, quinta-feira, é meu dia de folga, mas amanhã, sexta, estou de serviço. Estou de serviço, eu estou na equipe Charlie lá, foi muito bem recebido pelo pessoal, pessoal bacana, então mandar um abraço para a rapaziada, estamos juntos aí no Carnaval, que é um dos assuntos que nós vamos falar, que é a organização do Carnaval. Mas antes de entrar na organização do Carnaval, eu quero dar um aviso, um informe para o pessoal que é sindicalizado, que em fevereiro é o mês de aniversário do sindicato. E para comemorar o aniversário, nós vamos sortear uma arma para os colegas que são sindicalizados. E o que precisa fazer para concorrer? Nada, basta ser sindicalizado. No dia 29 de fevereiro, no sorteio da Loteria Federal, como você sabe qual é o seu número para concorrer? Você tem um número de associado aqui, né? Se você quiser saber pelo site do sindicato, dá para saber o número de associado. No sorteio da Loteria Federal do dia 29, vai ser sorteada essa arma, aí a pessoa escolhe se é uma pistola ou um revólver e tal. O que é importante para receber a arma? A pessoa pode ser sorteada e ela vai ter que estar com a documentação para receber a arma, né? Tem que conseguir tirar certidões e tal. Não é uma coisa... Repara, eu fui sorteado, mas eu não consigo receber a arma e tal. Eu posso vender a arma para outra pessoa? Não, aí a gente vai sortear de novo para uma outra associada, sim. Ok? Muito bom. Então, boa sorte aí para todo mundo e alguém vai levar. Alguém vai ter que ganhar, né? Alguém vai levar ela. O sorteio pela Loteria Federal, na próxima semana, o Márcio, que está cuidando disso, que ele dá um detalhamento maior. Nós vamos falar também, além da organização do Carnaval, da... Hoje, quinta-feira, dia 13 de fevereiro, saiu a portaria que autoriza, né? Que permite que o readaptado possa fazer a DEAC, que é uma demanda antiga e tal. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela saiu hoje, ainda não fizemos uma leitura muito aprofundada, mas dá para falar alguma coisa, né? A semana passada eu falei um pouco aqui sobre algumas demandas que estavam chegando do Ibirapuera, tem um retorno para o pessoal do Ibirapuera também sobre isso, né? Legal. E uma outra demanda é sobre o processo de aumento da DEAC. Sim. Enfim, deu uma movimentada essa semana para manter o pessoal... É uma luta antiga também, né, Clóvis? É uma luta antiga, né? Para manter o pessoal à par. Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para você falar um pouco de você, para as pessoas te conhecerem. Sim. Vamos lá. Quanto tempo você está na guarda? Eu estou na guarda há 16 anos. E você atualmente é da turma 38? Eu estou na turma 38. Eu estou na turma 38. Você está CD? Hoje eu sou CD, estou colocado na Câmara Municipal. Está bom, né? Legal. E você vai ser candidato a vereador em Ferraz de Vasconcelos? Sim, Clóvis. Estamos trabalhando aí. Hoje nós somos pré-candidato e vamos trabalhar para ser candidato sim, com certeza. Já foi candidato antes? Já fui candidato antes. Fui bem votado, na minha opinião. Nós temos aí uma quantidade de 400 a 500 votos. Na minha opinião, uma votação boa. E dá para continuar lutando aí para quem sabe conseguir a vitória, né? É. E para a vitória, quanto precisa? Então, pelos cálculos que estão sendo feitos aí, creio que com 800, 900 votos, ele está na briga, né? Não podemos dar com convicção esse número, mas ele está na briga. Você sabe que tem bastante guarda que mora em Ferraz, né? Ah, tem bastante. Tem bastante amigos nossos lá. Já conversamos com alguns, né? Eles estão vindo aí de encontro com a nossa causa e eu vou tentar conversar com o máximo de guarda possível, né? Levar a nossa proposta, tirar as dúvidas dele e mostrar que nós estamos realmente em condição de representar. Agora, quais são as suas propostas como vereador de Ferraz? Qual é a sua bandeira principal? Então, Clóber, nós temos três bandeiras aí que é bandeira que nós conseguimos aí desenrolar, né? Que é esporte, educação e segurança, né? Essas bandeiras aí nós já viemos há algum tempo atuando, com projetos sociais, nós estamos apoiando várias regiões aí de Ferraz, São Francisco, Santo Antônio, em Bela Vista, através do futebol, através da luta, através das recriações, né? Educação, é que eu sempre falei, nós temos até bastante professores envolvidos no projeto, certo? Que vai nos dar as ideias, vai clarear. E a segurança, nós, graças a Deus aí, estamos vivendo a segurança, né? E, com certeza, muita coisa aqui de São Paulo nós vamos tentar levar para Ferraz, né? Até com a ajuda do próprio sindicato. Essa é a ideia. É só a parte boa. Boa. A parte boa é de estudar. Não, mas como nós estamos aqui 16 anos, já deu pra ele alguma coisa, né? Então levar coisa boa para Ferraz, porque Ferraz merece, Clóber, que na minha opinião, em muitas situações, está completamente abandonado. Bom, o Franco, você falou de esporte, você também é o técnico do time da Guarda. É, nós estamos aí como técnico da Guarda desde 2017, né? Em 2017 conseguimos êxito em chegar em quarto lugar. Aí demos continuidade, né? Chegamos em segundo em 2018, né? E em 2019 aí nós tivemos o êxito desse campeão, né? Fomos campeões. Aí tivemos apoio de vários setores, do próprio DEC. Temos que agradecer aqui à Espetora Evelyn, ao pessoal todo dela que nos ajudou, ao vereador Cedro Nival Moura que nos ajudou também com ônibus, com algumas coisas que precisávamos lá no momento, a todos os jogadores que participaram desde 2017, porque isso aí é uma história, né? É o mesmo time desde 2017. Não, mudou algumas peças, vai mudando algumas peças, né? Vai encaixando as pessoas, mas graças a Deus chegamos aí, por quê? Porque começou em 2017, né? E chegamos em 2019 aí, fomos campeões. Estamos esperando aí agora que a Espetora Evelyn nos dê o direcionamento, e se formos aí continuar à frente em 2020, tentaremos ser bi. Ah, você está tentando ser o técnico de novo, né? Estamos tentando. É técnico vereador? É técnico vereador. Vamos tentar aí, né? E eu quero até aproveitar o ensejo aí, já venho conversando com você frequentemente. No que for possível, nós criamos aí o apoio de cada senhora, até para fortalecer o time, para ver que nós realmente estamos aí no caminho certo na relação. Vocês ganharam o campeonato, até que deu certo o troféu aqui para a gente mostrar no programa, pô. É, mas o que aconteceu, muitas coisas, muitas coisas, ficou para trás, porque o campeonato acabou em dezembro, certo? Acabou em dezembro, fechou tudo. E nós estamos tentando agora, uma homenagem para esses guardas que foram campeões, o sindicato poderá participar, já foi conversado. Nós estamos tentando melhorar as coisas para esse ano, que é 2020, certo? E com certeza, se houver alguma falha nessa última, nós não vamos consertar agora. É, tá bom? Pode ajudar, conseguir um patrocínio. Isso, sim, a gente vai fazer sim, com certeza. Alguma coisa. Mas, vamos falar agora de coisa séria, que é o planejamento do carnaval. Sim. Porque, assim, a gente vem falando reiteradamente que esse ano vai ser o carnaval, o maior carnaval da história de São Paulo. É, tá falando bastante. Tem 600 e tantos blocos, estilos de escola de samba, a coisa toda, e já começa agora, nesse fim de semana. Então, até preocupado com isso, nós estivemos na SOP, hoje, para dar uma olhada como é que está andando no planejamento, tivemos uma conversa boa lá com o inspetor Wilson Batista, que é quem está à frente. Assim, o que deu para perceber? O planejamento está ok. Está melhor que os outros, com certeza. Eu estive olhando lá, por exemplo, vou dar alguns exemplos, assim, do que eu verifiquei lá na hora que eu estava lá, que ele estava pegando as informações. Lanche terá, assim, lanche terá. Aí, vamos ver como é que vai ser a operação. Isso, distribuição, como vai ser tudo, né? Vamos dar parte do planejamento. Então, tem lanche previsto, tem água prevista, água, tem 1.200 e tantas caixas de água para guarda no Carnaval. Tem os locais tão bem delimitados, os horários. Pelo planejamento, ninguém vai ficar 12 horas no local das atividades. Assim, a pessoa vai ser escalada 12 horas. Sim, está escalada, isso, isso. Ok? Só que essas 12 horas não vai ser puxada lá, igual eu fazia antes. Ah, é 12 horas, mas sua jornada começa lá na Vila Madalena. Aí o cara tinha que ir lá na Cidade Tiradentes para se armar, se deslocar por mim, para a Vila Madalena, para começar a jornada, ficar 12 horas lá, depois voltar para a Cidade Tiradentes, para desarmar, para poder ir embora, ele estava a 16. Então, isso não. São 12 horas no total e acho que tem um caso lá que vai dar, um local vai dar 9 horas. Os outros, está tudo previsto ali no máximo 8 horas no teatro de operações, digamos assim. Está lá no planejamento dele, porque tem, por exemplo, Vila Madalena, que é um bom exemplo, porque lá é mais contramão para chegar, mais escondidinho, terá lá um pessoal que está previsto trabalhar lá das 17 às 2 da manhã. Sim. Poxa, ok. 2 horas vai acabar o horário. O barulho lá, enfim, os desfiles, o bloco. Ok, mas como é que volta para casa? Como é que ele chega lá? Você vai fazer os próprios e tal. Aí eu falo, não, o pessoal vai estar de viatura e tem uma quantidade de pessoas que não estarão de viatura, mas aí o ônibus vai deslocar. Ah, sim. Ele vai ter... É uma voz, né, Cláudio? É uma voz. Vai ter que estar lá às 17 horas, vai sair o ônibus às 16 horas, sei lá, do comando centro. Sim, sim. Então o pessoal vai se apresentar no comando centro, pega o ônibus, vai para lá, entra no... Acabou, pega o ônibus, volta para o comando centro, para de lá ir embora. E esse pessoal é toda gente que trabalha no centro. Sim. Porque vai ter muita mudança de horário, você tem que ficar atento sobre mudança de horário, né, o pessoal. Vai ter muita... Pessoa é do plantão do dia, os desfiles vão ser à tarde, então é remanagem. Todo mundo já está meio preparado para... Isso faz parte, isso faz parte, né? É. A dificuldade, Cláudio, é organizar em termos disso mesmo, deslocamento, alimentação, sem conseguir acertar isso... Se armar. O armamento, né? Se armar. É tranquilo. Essa coisa, porque isso é uma coisa que eu sempre falo, o pessoal não reclama do trabalho, reclama dessa coisa, né? A dificuldade. Eu, por exemplo, eu... Dia... Nós estamos no plantão par, dia 14, é sábado. Sim. É sábado, começa o carnaval. E começa onde? Na Augusta. Olha que legal. Bem no meu plantão, estarei lá de serviço. Legal. Enfim, recebi o uniforme hoje. Sim. Então, está o uniforme... Está preparado. É. Está preparado. Condições dele. É. E no meu aniversário, que é no sábado de carnaval, também é meu plantão. Aí. Parabéns para você. Estou de serviço. Então, assim, do ponto de vista de planejamento, aparentemente, né? Ok. Está ok. Sim. Vamos ver a execução. Aí nós vamos acompanhar a execução, né? No dia que não estiver de serviço, vamos estar acompanhando aí para ver como é que está. Aliás, você tem que pôr seu nome na escala de diretor aqui para ver que dia que você vai poder acompanhar, né? Sim. Eu vou colocar porque eu estou no plantão ímpar. Isso. Aí você vai lá ver se... No par dá para ir. Vai lá no par ver se você dá água para mim. Isso. Eu vou fiscalizar. Se você está acabando direitinho, não está tendo problema. É, agora tem que ver isso aí. Assim, então, assim, isso está legal, está indo, vamos torcer para que continue que dê tudo certo, né? E o inspetor Batista está lá. Ele ainda brincou comigo que ele está perdendo os cabelos. Ah, vixi. Ele está perdendo os cabelos. É. Que ele nunca teve, eu acho, né? Sim. Enfim. Mas uma outra coisa, mudando de assunto, né? Agora, no diário oficial dessa quinta-feira saiu a portaria 002, é uma portaria conjunta, é SMSU, Secretaria de Gestão. Sim. Assim, a gente vai detalhar um pouco mais o contexto na próxima semana, mas basicamente ela está tratando do... do que o readaptado pode fazer ou não pode fazer, né? Sim. Então, a pessoa é readaptada, tem porte de arma. No que que ele pode ser utilizado dentro da unidade? E ele pode fazer DEAC? Então, tem lá umas obrigações da Secretaria, vai ter que pegar todos os laudos, mandar lá para o COGES, com o rol da... o chefe da unidade vai mandar o rol das atividades que o readaptado desenvolve na base dele e tudo mais. E o readaptado que quiser fazer DEAC, ele vai preencher um formulário, ele vai preencher um formulário, dizendo que ele tem condições de ser sentinela e tal, esse formulário vai ser encaminhado lá para o COGES e ele vai poder fazer DEAC na sentinela lá de boa. E tem uns detalhes que eu li. Primeiro, que na sentinela, assim, se ele pode ser sentinela na folga, ele também pode ser sentinela no plantão, né? A meu laudo me proíbe ser sentinela no plantão, mas na folga não permite. Então, ele poderá ser utilizado como sentinela também no plantão. Mas, na portaria diz que não pode deixar só readaptado de sentinela, tem que ter alguém pronto também. Então, tem dois lá, um readaptado, um pronto, ok. Ou ele declarou lá, eu tenho condições de fazer DEAC e tal, tenho condições de ser sentinela, de puxar aqui, minha restrição não atrapalha e tal, beleza. Passou o tempo, ele percebeu, não, está dando problema, ele documenta de novo, olha, está dando problema e tal, vai encaminhar lá para o COGES e aí o COGES vai reavaliar o laudo dele, ver as restrições. Ou também o chefe pode perceber, olha, ele está lá fazendo sacrifício e tal, mas está prejudicando, não sei o que, aí o chefe vai mandar lá para o COGES e o COGES vai reavaliar o laudo. Assim, eu achei isso ok. Não, ok, bom, ok. A qualquer momento ele pode recuar, não é uma coisa obrigatória. A qualquer momento ele pode recuar. Isso. Isso é bom. É, porque a prioridade é a saúde realmente, né? Isso, isso. A pessoa quer melhorar a renda e tal, mas aí desgasta, até a saúde vai gastar tudo com remédio. Mas isso deu uma avançada, aquela demanda antiga, foi fruto de muita reunião, essa portaria está para sair já faz uns seis meses, finalmente, finalmente saiu. E aí, dentro desse assunto da DIAC também, Miguel, aliás, dessas coisas aí é coisa para você levar para a Ferraz. Sim, bom, bom. É, lá. Falando nisso, tinha tido um problema lá em Ferraz uma vez com o pessoal que era contratado e tal, resolveu aqui? Não, resolveu os seletistas, né? Não estão fazendo mais parte do quadro. Ah, é, não é que eles eram seletistas, eles eram contratados. Tinha contratado também, não tinha, tinha um CLP, tinha contratado, foi dispensado. Eu lembro disso. Até trouxemos para tentar agenizar por aqui, mas não teve como. É, é, eu lembro do pessoal. É, então, aí precisa dar uma organizada na guarda de lá também. Isso, isso. A letra efetiva está bem reduzida, né, Cláudio? Vamos fazer uma análise aí. Então, mas o que um vereador pode fazer para ajudar nisso? Então, o vereador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um detalhamento, um projeto detalhado para levar para o prefeito e explicar para o prefeito a necessidade de aumento do efetivo. Até porque a demanda lá é grande e não tem efetivo para cobrir tudo. O efetivo lá é muito pequeno, só hoje praticamente tem mais de menos de 100 homens trabalhando para aquele de Ferraz. E para qual a população de Ferraz? Nós estamos chegando a 200 mil moradores. 200 mil. Entendeu? Está do tamanho da guarda de São Paulo, né? Então. Porque é um para dois mil. Isso. Igual a gente aqui. Nós somos seis mil, mas somos 12 milhões. Então. Então, acho que, acho, tenho certeza que nós temos que, chegando lá na vereança com fé em Deus, propor ao prefeito e aos outros vereadores que aumentem o efetivo. É, que aliás, esse é um problema que nós estamos aqui, né? Então, isso é para você ver. Essa semana saiu a aposentadoria aí de um grupo de colegas. Aliás, parabéns. Parabéns para quem é que foi. Boa aposentadoria. Conseguiram, aproveitem bem. Mas, assim, isso significa que o efetivo diminuiu. Está faltando gente. Diminuiu. É. E uma das coisas fundamentais é concurso. Sim, tem que fazer. Esse ano, para organizar o carnaval, tem que cancelar férias, cancelar suspender folga e tal. Mas vai. E o ano que vem? Vai fazer o quê? Com mais aposentados. É. Pois é. É. Tem que ter concurso, né? Não dá para ficar espiando a resposta de pouca gente. E uma outra coisa que acaba sendo uma válvula de escape para a administração é a questão do aumento do valor da DEAC. Também está um parto. Desde 2018. Sim, verdade. Briga antiga também, né? Outra briga antiga. É. Essa semana, até teve um colega que falou, ó, miou o negócio do aumento da DEAC, que o processo foi encerrado, está no arquivo, não sei o quê e tal. Aí eu falei, caramba, aí fui lá pesquisar. Na verdade, não, não está no arquivo. É que era um processo físico. Sim. E aí esse processo físico, ele foi transformado num processo SEI, que é um processo virtual, e o processo físico foi arquivado. Mas o processo SEI está rolando, está rolando normalmente, a gente vai disponibilizar o número para quem quiser acompanhar. Eu olhei, ele está na Secretaria de Finanças, né? Já saiu da Secretaria e foi para a Secretaria de Finanças. Está caminhando. Está caminhando. Está caminhando. A passos... Porque assim, ó, não tem milagre. Sim. Para dar conta da demanda, tem que contratar, enquanto não contrata, tem que motivar as pessoas a vender o seu dia de folga para trabalhar. Isso. Essa é a verdade. E aí tem que pagar melhor, né? Com certeza. Tem que pagar melhor. Lá está prevendo... Hoje, uma hora é 3% do pavião. Pelo valor que está lá, vai para 3,1%. Dá um aumento de 20%. Sim. No número de... É 180 e poucos, vai para 220 e poucos. Lá e cria um outro valor que é 260 e alguma coisa. Entendi. Tem o número do processo SEI, que a gente vai disponibilizar. E aí o pessoal pode acompanhar lá pelo SEI, para ver o andamento, para mandar as energias positivas lá. Mas lembra que é um processo que tem que ser votado na Câmara. Isso. Tem que passar por lá. 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 Mas está andando. E para encerrar, Miguel, a semana passada eu falei que a gente tinha tido umas demandas lá do Parque do Ibirapuera. Estava tendo lá umas... O pessoal procurou a gente e tal, e que eu ia me aprofundar nos problemas lá, para poder dar um retorno e ir atrás. Hoje, eu tive uma reunião com o superintendente César, até falei, e com o chefe lá do Ibirapuera. Foi uma boa reunião, apontei os problemas, enfim, as demandas que tinham chegado a gente. E da parte deles, ajustaram os compromissos lá de encaminhar soluções. Nós vamos acompanhar agora as soluções. Então, você que é do Ibirapuera, saiba que nós levamos as demandas, falamos claramente o que vocês nos trouxeram, nós colocamos na mesa lá, para o chefe da unidade, para o chefe do chefe da unidade, para o superintendente. Foi uma boa conversa, tranquilo, assim, nada de... Houve entendimento depois, houve entendimento, né? Houve conversa, diálogo, tem que ser que a gente está sempre disposto a saber, de ajustar as soluções na conversa, né? Saíram os encaminhamentos e agora vamos acompanhar, né? Para ver, vamos acompanhar o pessoal. Então, você que é do Ibirapuera, pode dar um feedback para a gente, como é que as coisas, as coisas mudaram, o que ainda precisa avançar e tal. Só uma coisa que o pessoal mandou de demanda, e aí eu até falei para o pessoal, essa demanda vocês não têm razão. Então, eu vou falar aqui, que é assim, com relação à atividade física, né? O que o pessoal quer, a legislação estabelece que nós temos quatro horas de atividade física semanal. Isso. E o pessoal quer, é assim, essas quatro horas, vou pegar o caso do Ibirapuera, são dois dias na semana, duas horas, qual a dificuldade, a divergência, enfim, a dificuldade de entendimento, não é? O banho está dentro ou está fora? Para você bem... Ah, entendi, entendi. Então, assim, para os colegas entenderem, essas duas horas, ela conta da hora que você sai do posto, até a hora que você volta no posto, dá duas horas. Dá duas horas, não é duas horas que você vai ficar correndo lá e depois ficar mais quarenta minutos tomando banho, lavando cabelo e não sei o que, e ficar três horas. Não é isso, então, é da hora que você sai do posto até a hora que você retorna no posto, está dentro da atividade física, está dentro desse período, né? Está dentro desse período. Não dá para querer escapular também, porque o serviço tem que continuar, né? É lógico, óbvio. Não dá para isso. Mas fora isso, todas as outras queixas, enfim, que o pessoal trouxe eram pertinentes, né? É coisa que, às vezes, é coisa de ajuste, de conversa, de mais diálogo, de entender, de forma de falar, enfim, que dá para encaminhar. Então, beleza, vamos acompanhar. Bom, com relação à atividade física, duas horas por plantão, quatro horas semanais, é tranquilo, não tem dificuldade, porque dá para você fazer a sua atividade, dá para fazer a atividade com tranquilidade, dá para tomar o seu banho, e, dependendo também, dá para fazer até a sua alimentação, viu? É, então, assim, o que é que... Eu vou pegar a CP, que é a unidade que eu estou. Lá são três vezes por semana, uma hora e vinte. Uma hora e vinte também tem essa possibilidade, pronto. Então, uma hora e vinte, se a pessoa pegar vinte minutos para ela se trocar e fazer um aquecimento, quarenta minutos, malhando mesmo, ali, que é uma aula de atividade física. O menino que está gravando aqui, que é meio parro, eu estou até com medo, eu estou até com medo. Se colheu. Não é o Zeca mais, viu? Dá uns três, Zeca. E mais vinte minutos depois, para tomar um banho, colocar o uniforme de volta e voltar para o posto, e lá funciona, tem um livrinho lá, bem legal. Tem um livrinho, está na escala, está marcadinho na escala, tem lugar que já está definido. Essa equipe vai fazer nesse horário. Aí tem outros lugares, essas equipes aqui, o encarregado do plantão vai organizar aqui de maneira, um site, outro vale, não sei o quê. E eu não vi impedimento da administração lá. Estou falando porque eu acompanhei, estou lá no plantão e tal. A partir do próximo plantão, inclusive, eu começo a atividade física, porque agora tem um armário para guardar as coisas lá. Então, eu também vou dar uns rolês na praça lá. E tem espaço, hein? Tem uma caminhada na praça lá também. Mas o que demonstra isso? Que é possível. É possível. A base não fecha, o trabalho não para, tudo funciona. Porque antes a gente tinha uma dificuldade que era o chefe de unidade que criava dificuldade. O espaço está sendo superado. Sim, está sendo superado. Agora a gente encontra ali um subinspetor ou outro e tal, que ainda cria uma dificuldade em unidade ou outra. Vamos superar essa etapa também. E depois nós vamos para outra. Porque tem colega que finge que não é com ele também, né? Isso, é o seu problema, né? É, que finge que não é com ele. E a atividade física não é uma coisa facultativa. Faz parte da lei. Ô, Clóber, e os bons exemplos têm que ser dados, né? É que nem hoje mesmo no meu plantão. Eu parabenizo, viu? Está redondo a atividade física. Sem problema. É, então. Mas isso, até para a gente encerrar, para a gente não ficar... Sim, sim, sim. Nós estamos tentando fazer programas mais ajustados e tal. É, mas até por... É como foi o horário de estudante. Quando eu entrei na guarda, exerceu o horário de estudante, cara, parecia que a guarda ia fechar se você utilizasse. Aí acabou que foi entrando briga, luta do sindicato, melhora na legislação e tal. O pessoal começou a estudar. Isso entrou na rotina da unidade. Está tudo ajeitadinho lá. A guarda continuou funcionando normalmente. Normalmente, o pessoal exercendo o direito de estudar. Agora a questão da atividade física. Ah, vai fechar a guarda se o guarda fizer atividade física. Como é que vai tocar a base? Não sei o quê e tal. Foi se ajeitando, se organizando. As unidades estão fazendo. E a guarda continua funcionando. Nenhuma base fechou, nem vai fechar por conta disso. Então, assim, as pessoas precisam acreditar que as coisas vão dar certo, né? Sim. E aí as coisas dão. Beleza? Beleza. Nós ainda estamos trabalhando um pouco improvisado, estamos preparando cenários novos. Esse ano vai ser um ano de bastante inovação aqui, né? Muito bom, muito bom. Provavelmente, no próximo programa nós vamos anunciar uma parceria nova, bem legal também. Legal, legal. A gente já está bem encaminhada, quase pronta. E até a próxima semana. Não esqueça de curtir, comentar. E está forte. A gente vai voltar a responder as perguntas que o pessoal manda lá no vídeo, lá nos comentários. É se inscrever, né? Eu sempre convido no YouTube, é se inscrever no canal. Clicar no sininho lá para receber a notificação quando o vídeo for pro ar. Instagram é seguir, acho que é seguir, enfim, Instagram. E no Facebook também, que a gente está por lá. Curta, né? Curta bastante lá. Isso, curta. Compartilhe. Compartilhe. Faz parte. Para que as informações possam chegar em todos os guardas. E até a próxima semana aí, já com feedback do final de semana do carnaval, né? Legal. Até a próxima.